Se a polícia te manda boa mão na cabeça Tentar sobreviver alegando que é fabelado de direita Não esquenta se for batido pela origem pobre Vão escrever mimimi do caralho Erros ocorrem surpresa doutra ideologia do estrado militarizado Não te deixe imune ao preconceito enraizado Não é porque você aplaude a operação com os imortos Que isso te faz rico Europeu, nórdico, discurso de ódio não te fara Aceito pelos bacanas, você é réplica dos manos De calça, caque, camisa branca que chegam no fórum De chinela algemados, com os braços entrelaçados Nos outros olhando pra baixo, não acredita Vai fazer um rolê nos jardins pra ver se não acaba Tendo que comparecer no decrim Abastado não é contra socialismo, comunismo Só quer mil escravos na sua fábrica produzindo Só te quer de idiota útil Pedindo lei severa contra a sua própria classe Sua etnia, sua favela Só quer que continue sendo habitual Nosso nome no departamento de inquérito policial Mas tendo que andar com cartão de advogado Alô doutor flagrante armado Dá meu reno pro delegado Quando a política de encarceramento se transforma em preso Não esquece de fazer arminha com o dedo O sangue que derramam na rua é igual o seu O retrato falado dos procurados é o seu Pato, seu fantoche, plagiando ódio da classe dominante Mas nunca vai sentar na mesa da casa grande O sangue que derramam na rua é igual o seu O retrato falado dos procurados é o seu Pato, seu fantoche, plagiando ódio da classe dominante Mas nunca vai sentar na mesa da casa grande A direita te deixou tão idiotizado A ponto de ser devoto, fervoroso do borba gata A ponto de fazer coro com os depravados Que amenageia a princesa Isabel na câmara dos deputados É seu irmão de calvário que tá no hospital Baleado no aparelho, se atividade cerebral É sua mãe que em breve vai pedir indenização Quando só arrestar de você no ato da voz a última gravação E nesse dia, espera, homeboy cuzão Protestando a seu favor com a camisa da seleção Rodeia paquizão sem ver que o sistema dá missão Da tesouraria, da megaloja, do material de construção É ele que faz mano fechar a rua com o carro queimado Da fuga embaixo de tiro pelos telhados A intolerância contra LGBT, nordestino e negro É um crime hediondo contra você mesmo Quando pede ditadura, pena de morte no Brasil Tá amarrando o C4 no peito e acendendo o pavio Muito pior do que um playboy genocida É pobre Python, mas se apropriando da estupidez nazista Apoiando o verme que mete mãe 180, ciente que é do filho, é bandido e cabriço Na residência quantos de nós precisam de etiqueta no dedão Pra ver que tem a feição padrão das vítimas da aniquilação O sangue que derramam na rua é igual o seu O retrato falado dos procurados é o seu Pato, seu fantoche, plagiando ódio da classe dominante Mas nunca vai sentar na mesa da casa grande O sangue que derramam na rua é igual o seu O retrato falado dos procurados é o seu Pato, seu fantoche, plagiando ódio da classe dominante Mas nunca vai sentar na mesa da casa grande Adão toa falha os valores das famílias Que tem terras roubadas de quilombolas indígenas Por isso acha que preso tem que tá em cubículo sem direito O Alepe apoia o jurídico, seu governo Que dá o cu pra americano É o mesmo que escraviza boliviano haitiano É o mesmo que vendeu a falsa fórmula pacifista Que diz que é só impedir a visita íntima O judiciário que você ama tem tanta escória Que quem entende perde a linha na audiência de custódia Juiz vai tomar no QMP, vai se fuder Que moral cês tem pra me acusar Me prender com seu posto de vista fundamentado no Brasil urgente Aprendeu a criminalizar o mais carente Porém, não somos nós os filmados Jogando no córrego adolescente baleado Por causa de lacaios como você que renega a favela Que crianças são expostas no programa do sol Na passarela como escravos no porto São desumanizadas Desfile em shops na ilusão de serem adotadas Se fosse você tendo que implorar Todo dia oportunidade pra vender cocaína Não ia por camisa de torturador com certeza Nem cagar pela boca dizendo que o nazismo é de esquerda O sangue que derramam na rua é igual o seu O retrato falado dos procurados é o seu Pode ser o fantoche plagiando ódio da classe dominante Mas nunca vai sentar na mesa da casa grande O sangue que derramam na rua é igual o seu O retrato falado dos procurados é o seu Pode ser o fantoche plagiando ódio da classe dominante Mas nunca vai sentar na mesa da casa grande